Mãe Joana Vai espantar a fumaceira Um assopro e outro abano Aqui entra o mão aberta E também o Mugirana Vai lenta na pagodeira Não precisa nem ter grana Ai que bacana, ai que bacana Ai que bacana, ai que bacana Entra gente da favela Também de Copacabana Ai que bacana, ai que bacana Ai que bacana, ai que bacana Um prefere frango assado Outro que se a parmejana Ai que bacana, ai que bacana Ai que bacana, ai que bacana Aqui tem gente pra frente Quer subir eixo bacana Ai que bacana, ai que bacana Tem moça da cabeluta Que muita gente se engana Ai que bacana, ai que bacana Moça de caixa comprida Rapaziada de baiana Ai que bacana, ai que bacana Ai que bacana, ai que bacana A distância não se sabe Se é Caetano ou é Caetana Ai que bacana, ai que bacana ут Com que bacana, ai que bacana Ovo é Caetano ou 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 é Caetano oradeirão 한다